Um arrombador tem agido com muita frequência na região dos bairros Bela Vista, Parquelândia e Rodolfo Teófilo. O alvo desta vez foi um revendedor de carros, aliás, uma revendedora de carros. Gente, o homem foi flagrado invadindo o estabelecimento no último dia do ano. Quantas pessoas se preparavam ali pra curtir o Réveillon? Ele se preparava pra roubar. Dá só uma olhada nos detalhes. Enquanto muita gente no dia 31 estava preocupada em saber onde iria passar o Réveillon, tinha gente que estava se danando. Nós estamos em uma revendedora e locadora de veículos aqui na Avenida José Bastos. E ela foi visitada na noite do dia 31 por um arrombador. Exatamente esse que você está vendo na imagem a partir de agora. No detalhe da imagem, vocês observam que já passa das 8 horas da noite, quando o local já é aí invadido por esse homem. Vocês estão vendo ele agindo, tirando aí uma determinada fiação. Vocês estão vendo, observando. Ele sai puxando aí os cabos, os fios. Em determinado momento, inclusive, ele chega a tomar uma descarga elétrica. Mas mesmo assim, ainda continua praticando o crime. Esse arrombador acabou entrando na empresa por esse espaço aí de ventilação que nós estamos mostrando aí no detalhe da imagem. Tanto que a grade, ela está aí no chão. Daí, a informação que nós temos é que ele foi naquele quarto ali do outro lado. Havia alguns animais, alguns pássaros, que são criados pelo proprietário do estabelecimento, guardados lá e também mexeu nos animais. Fora isso, ele danificou o circuito de segurança, de câmera de segurança aqui da empresa. Além de levar, como vocês viram na imagem, a fiação ali do ar-condicionado. Ivo, acho que você jamais imaginou começar o ano tendo prejuízo, né? É, de forma alguma, a gente imaginaria isso, né? Quando os meninos foram abrir a loja dia primeiro, né? Para fazer a lavagem de um carro para entregar para um cliente, a gente teve esse sabor, né? Encontrar a loja arrombada e o transtorno que ele nos trouxe, né? De roubar fiações, tubulações de cobre do ar-condicionado, levar os passarinhos, meus passarinhos. E esse prejuízo, esse transtorno que ele nos trouxe. Você só hoje está conseguindo aí arrumar as coisas? Exatamente, porque dia primeiro é um dia complicado, né? Tudo fechado. Aí, ontem mesmo, eu entrei em contato com a empresa de ar-condicionado, com a empresa de instalação de câmara para refazer tudo de novo. E a gente começar a trabalhar na normalidade em 2024, né? E você estava me falando que ele, antes de entrar, teria ficado observando do outro lado da rua. Sim, nas câmaras lá fora, ele chegou às... dia 31, às 7h42, ele ficou parado na parada de ônibus, estudando o local, né? Porque nesse horário ainda tem trânsito aqui na Zé Baixo, pessoas andando, bicicletas, dá para ver. Aí, depois que ele viu que ficou deserto, ele entrou pelo terreno da prefeitura que é ao lado aqui, que é da Uberfort, entrou e teve acesso à minha loja. Ele entrou na minha loja por volta de 8h, ficou até 8h20, passou 20 minutos aqui fazendo distorço aqui dentro da loja. E detalhe, depois que você jogou nas redes sociais a imagem, muita gente disse que ele é um arrombador de acostumeiro. Sim, sim, ele vive nas ruas, são oportunistas, né? Atrás de facilidades. Ele tem tão uma colonoscopia aqui na cintura, facilmente você consegue visualizar ele. E ele fica nessa área aqui do Panamericano, Bela Vista, e vai até pela Parquelândia aqui. Ele fica ali arrombando. Inclusive, eu tive a informação que há umas semanas atrás ele fez esse mesmo distorço que fez na minha loja, numa igreja ali pela Parquelândia. O meu intuito de estar aqui com você é das pessoas reconhecerem ele em algumas filmagens de arrombamentos nessas áreas, nessas regiões, e se registrar um BO para que ele fique registrado e ele responda mais ainda e fique preso, porque o local dele é para ser preso. Ele não pode estar numa rua trazendo prejuízos à sociedade, né? Você viu como é importante? A divulgação da imagem, obviamente, a gente lamenta o que aconteceu na empresa do Ivo, mas é para que caso algum outro empresário, algum morador, teve prejuízo com esse homem, arrombando estabelecimentos, arrombando casas, que ele é um oportunista. Isso é fato. Se você conhece esse homem, dá uma ligadinha para a polícia, informa onde ele está, se você foi vítima dele, faça um boletim de ocorrência como o Ivo fez. Isso é muito importante porque quando ele cair, vários BOs já vão estar feitos dando conta que ele é um criminoso costumeiro. Ou seja, ele está agindo muito nessa região, aqui do bairro Parque Lândia, aqui nas proximidades da Avenida José Baixos, na Bela Vista, enfim, Panamericano, essa é a região de atuação. E pelo que se conta, tudo o que ele rouba, resultado desses arrombamentos, é levado para o uso de entorpecente, o uso de drogas. Só que isso vem dando prejuízo para muita gente. Uma hora ele vai ter que parar, porque ele vai ser preso. Porque dando tanto prejuízo assim, uma hora a polícia vai colocar as mãos nele. É Manuela Braga para o Cidade 90. Tá, infeliz desse, tem hora que eu pego o choque lá, né? E aí ele não fica grudado. Se fosse um cidadão, um menino brincando, E aí ele não fica grudado. E aí ele não fica grudado.